Falei com o Osiris Ele tem essa cara fechada, meio certinho Mas até que ele é bem gente fina quando conversa com você, sabe? Ele me fez pensar E isso é um elogio que se aplica a pouquíssimas pessoas Tem um lugar aqui perto que pode ajudar vocês com o seu lance de filamento Vou passar as coordenadas E por falar em elogio Você Você sempre consegue me impressionar, sabia? Os caras vêm pra cima da gente e você vai lá e... Quando você vê, o que tava vindo pra cima da gente já tá fora de combate E é sempre assim Parece até fácil pra você Sério Da primeira vez que o Rohan me elogiou Eu já tinha desistido de esperar esse tipo de coisa dele E nem precisava mais disso Pensando bem, acho que ele fez de propósito Mas tudo bem Eu jurei que não seria igual quando assumisse essa função O velho deve pensar que elogios demais sempre sobem a cabeça Mas se isso for te ajudar com o filamento e com a luta contra o Carlos Pode subir a cabeça, ombro, joelho e pé também Maravilha! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?